E aí pessoal, galera, sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Já. Deixa eu fazer isso. Pronto, voltou. Como andando? Acho que é por aqui, né? Tá, essa menina aqui é um Vulpix. O que é esse que é um Vulpix? Pô, mas para conseguir um Vulpix de Alola. Tá, vamos por aqui. Acho que a gente tem CUT. Acho que dá para a gente voltar. E eu preciso voltar. Acho que não é por aqui, não. Ué... Ah, tá. Ih, como eu volto? Ah, tá. Eu vou precisar de surf. Só falta. Tá. Deixa eu fazer isso. Pronto. Tá, vamos abrir. Pensa do cut agora. Cut use. Todo mundo, menos vocês, dois, três. Vamos no Wimping Bell, porque o Wimping Bell não tem muito... Cop de ataque, assim, né? A gente corrigi, não viu? Tirei, não... Não tira sangue, não. Só pode corrigir. Só se você ficar revoltado. Vamos ver... O que? A gente nasce do que? Carey... Ah... Legal. Será que eu tenho umas... Pokémon... Do tipo Grama? Eu não entendi porque o meu nome tava ali, mas tudo bem. Não, nenhum desses daqui aguenta um elétrico. Pô, mas... Era A, só se a contra-fogo. Tá, primeiro a gente derrota todo Z. Mas o portão já tá aberto. O portão já tá aberto. Eu não sei fazer código nenhum. Caramba, todo mundo tem um Pikachu aqui. Ahn? Toxic Spikes. Troca isso aqui, né? Troca isso aqui, né? Vamos recarregar... Vamos tentar a sorte. É lá pra cima, né? Vamos. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Que bom o tempojam? Vamos lá. Já... Deixa um save aqui... Ok, né? Provavelmente eu precisaria voltar depois... Vou fazer mais uma vez pra falar no combate... Blá, blá, blá... Porque a bola dele é amarela... Voltorb! Caramba, eu tô com dois focos e mão fracos contra elétrico... Vamos torcer pra que tudo dê certo... Ué... Eu coloquei pra... Eu coloquei pra... Animação... Ah... O que é isso? Tá... O Impimbel e Ivi... Que sou boa pra mim... Ué... Ué... Alright tú... Deixa eu ver na minha bag o que eu tenho, cor caramelo, poção, só tem uma poção, usar. Vamos, isso, não, vamos ficar com esse. Aí, você foi forte, toma medalha de trovão, mexe três mil, mais velocidade dos pokémons. Ué, eu tinha mandado pra ON, foi mal aí. Mas agora eu acho que foi, né? Vocês viram, eu mudei. Ou foi porque, ah, eu acho que foi porque eu mudei na hora, né? Será? Já deixou... Não é bag mesmo. Mapa. Agora tem que ir na caverna de glit, né? Tá, acho que é pra lá agora. Acho que é pra cá. É, agora voltou. Ah, tem uns diglits aqui. Ah, um badcap. Tá, tem uns diglits, mas a gente não quer capturar diglits. Não por enquanto. Não por enquanto. Então vamos passar aqui. De boa na vagoa. Quase preciso esperar, eu volto. Vai ser muito bom não ter que enfrentar eles. Onde está o brilho. Vai ser o brilho. Vai ser na próxima cidade. Rota 2. Vou dar um pulo até onde eu vi os... Bubassal, já volto. Ah não, quer saber? A gente faz isso no próximo vídeo, né? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se se ainda não é inscrito. Vamos fazer um próximo vídeo, valeu! Eu acho que foi pra cá, né? Vou botar três... Ah, caraca!